Não queria me apegar, nem me envolver em mais um lance Tava tentando superar, me levantar das cinzas de outro romance Ter uma noite e nada mais, um love que não fura a pele Fazer que marca sem marcar e quando sai, só faz ferida, mas não fere mais Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo, a minha alma pegou forte, pegou fogo Tua pegada também soube me pegar, e a madrugada foi embora eu quis ficar Essa tua boca fez delícia, teu beijo revirou a minha vida Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você Essa tua boca fez delícia, você vira visão da minha vida Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você Só tá dando você A vida, a cama, a cama, a casa, a casa, o corpo, a gente chama, não quer mais ninguém Agora só da você Na casa, na rua, na terra e na paz, o corpo, a loucura, você me envolve Agora só da você Agora só da você Essa tua boca fez delícia, teu beijo revirou a minha vida Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você Essa tua boca fez delícia, você vira visão da minha vida Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você Só tá dando você A vida, a cama, a cama, a cama, a casa, o corpo, a gente chama, não quer mais ninguém Agora só da você Você é você Você é você E casa, na rua, na terra e na paz, o corpo, o corpo, a gente chama, não quer mais ninguém Agora só da você Meu amorzinho é você Agora só da você Agora só da você Só da mesmo você Agora só da você